Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de Flávia Martins. Vamos decorar essa vela com o tema natalino. Vai ficar top! Vou começar grudando a fita de cetim, usando aqui a cola de silicone, tá? E aí, ó, só aplicar a cola de silicone aqui e depois vem e coloca a fita. Se você é novo por aqui, inscreva-se, ativa o sininho, deixa um like, um comentário, compartilha o vídeo com as amigas. Ó, agora aqui, mais um pinguinho de cola. Aí, na mesma direção onde eu comecei a colocar a fita, eu vou começar a colocar a outra também, pra que as pontas fiquem do mesmo lado e o acabamento fique perfeito, tá? Então, ó, eu venho aqui com a outra fita. Essa fita aqui é a número 1, tá? Ou seja, a fita com um centinho de largura, né? Olha que detalhe fácil de fazer, que agrega valor aí ao seu produto. Você pode vender velas decoradas, né? Aí, aqui, aonde tem essas pontas, você pode colocar, ó, pra disfarçar, fazer assim, tá? Esses moldes aqui são da Eliane Tanelli. Quem se interessou, é só clicar nos links que estão aí na descrição do vídeo. Tem o link aí do site dela, do zap, cupom de desconto da Flávia Martins, tá? Você consegue comprar esses produtos aí, tanto os moldes quanto a tinta renda, lá no site da Eliane Tanelli. Então, ó, eu venho aqui aonde estão as pontas, aí eu vou tentar esconder aqui com esse detalhe. Consegui, ó, tá? Que ficou aqui, as pontinhas da fita. Certo? Aí, agora, aqui na parte superior, eu vou colocar o anjinho, tá? Aplicar a cola aqui, ó, no anjinho. Assim. Bastante colinha. Posso usar aqui uma pinça pra pegar, ou até mesmo sem a pinça, a gente te firma aí com a ponta dos dedos. Vem e coloca aqui. Vou colocar mais pra baixo, porque aí a vela derretendo, o anjinho demora a derreter também. Deixa aí o seu like, seu comentário. Compartilhe o vídeo com as amigas. Em breve tem mais passo a passo no canal. E não se esqueça de visitar lá o canal... O canal, não. A página da Eliane Tanelli, o site, pra você adquirir os produtos com desconto. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!